Olá, meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial em Duvidas de Caxias, Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de vídeos falando sobre os impactos na relação de trabalho devido ao coronavírus. Então nós vamos falar sobre o banco de ordens e a antecipação de feriados. A medida provisória 927, ela autoriza a antecipação dos feriados. Ou seja, o empregado que está em casa, recebendo a sua remuneração normalmente, mas ele não está de férias, não está com contrato suspenso, nem nada disso, ele terá que depois trabalhar nos feriados para compensar esses dias que ele está em casa. Contudo, a medida provisória também impôs que os feriados religiosos só podem ser compensados com a concordância do empregado. Então o empregador só pode exigir que esse funcionário compense esses dias nos feriados não religiosos. Como, por exemplo, para o Natal, em 5 de dezembro, tem que ter a concordância do empregado. 1º de janeiro não é um feriado religioso, não precisa da concordância do empregado. E aí nós vamos aproveitar e entrar dentro do assunto banco de horas, que a medida provisória, ela trouxe, ela aumentou o prazo. O prazo do banco de horas normal era de 6 meses e a medida provisória triplicou esse prazo. Então hoje o prazo, pela medida provisória, 927, é que o banco de horas é de 18 meses, é um ano e meio. Então o empregador tem que fazer um acordo escrito com o funcionário, onde eles estão estipulando ali que vai ser feito esse banco de horas com prazo de 18 meses. E mesmo aquele empregador que já possui o acordo de banco de horas, ele deve renovar esse acordo, porque o seu acordo é apenas de 6 meses. Então ele tem que fazer um novo acordo, com base na medida provisória 927, estipulando que o prazo desse banco de horas agora será de 18 meses, ou seja, um ano e meio. E qual a importância disso, você pode pensar? A importância é porque nesse período de pandemia, o funcionário que tem uma falta não justificada, por exemplo, ele não pode ser descontado, tá? Nós vamos falar sobre as faltas num vídeo próprio. Então você pode passar lá depois e assistir o vídeo sobre as faltas, que tem uma legislação própria, que foi a legislação da quarentena, mas o fato é que nesse período de pandemia todas as faltas são justificadas. Então ele tá faltando, ele não tá doente, e eu tô perdendo esses dias, o que eu vou fazer? Uma empresa não abre feriado pra eu poder descontar isso depois, simplesmente como uma antecipação no feriado. Então o que eu faço? Se você não fizer esse acordo, você também não vai estar perdendo na totalidade dessas horas. Se você não fizer esse acordo, a CLT tem uma previsão simples de que o empregador pode exigir a compensação desses dias, mas aí o prazo é curtinho, o seu prazo que ele tem pra ele compensar é apenas de 45 dias. E o limite das horas pra ele compensar são 2 horas por dia, porque a jornada dele de 8 horas, ela passa pra 10. Então se você não fizer esse acordo escrito, você só vai ter esse prazo pra poder exigir essa compensação. Por isso a importância de você fazer o acordo de banco de horas, porque você vai ter esse prazo muito mais extenso, porque nós não sabemos quando vai acabar essa pandemia, muitos funcionários estão se recusando a trabalhar e a empresa não tem como descontar essas faltas. Então é importante que você fazendo esse banco de horas, você pode depois exigir que ele faça as 2 horas extras por dia. Não sei se a jornada dele vai passar pra 10 horas, até que ele cumpra com todas aquelas horas que ele está devendo pra empresa e com o prazo é de um ano e meio, né, acreditamos que vai ser mais do que o suficiente. Aí eu quero também te fazer uma observação, que a medida provisória, ela fala da compensação tanto em favor do empregador quanto do empregado, porque o empregado também que está fazendo muitas horas extras agora, que poderia ser o exemplo dos médicos, né, temos muitos médicos seletistas, médicos que trabalham com carteira assinada, que eles estão fazendo horas extras demais, estão trabalhando demais, e aí às vezes o empregador fica numa situação até difícil de conseguir arcar com custos de tantas horas extras e pode também sim ter feito um banco de horas. E depois, esse empregado, ele vai ter uma redução na jornada pra poder compensar, ou ele vai tirar dias de folga, então esse prazo aí é pras duas partes, tá? É o credor dessas horas, seja o credor do patrão, seja o credor do empregado, que então a importância de você estar fazendo esse acordo pra poder você ter esse prazo aí de 100, de, esses meio que 180 dias, gente, me perdoa, com esse prazo de 18 meses, tá? Um ano e meio pra esse banco de horas. Então, relembrando, feriados, mesmo sem acordo de banco de horas, eu posso exigir que o empregado, ele compense esses dias que ele está em casa trabalhando nos feriados, mas nos feriados não religiosos, religiosos só com a concordância dele. Banco de horas de 6 meses, pela medida provisória, passou para 18 meses, e tem que ser feito um acordo escrito com esse empregado pra poder fazer essa compensação, e essa compensação também tem um limite de 2 horas extras por dia, porque a jornada do empregado de 8 horas passou pra 10 horas. Tá ok? Eu acho que em relação ao banco de horas não tem muito mistério, é só realmente frisar a importância de você, empregador, estar fazendo com o seu empregado esse acordo, e até o próximo vídeo. Muito obrigada.